O manipulador destrói o seu futuro. Para você entender melhor isso, neste vídeo iremos caracterizar para você a definição de manipulação, os tipos, exemplos e o mais importante, o direito do manipulado. Você que está aí, precisamos da sua ajuda. Através do seu like, da sua inscrição, dos seus comentários e do seu compartilhamento deste vídeo. Seja muito bem-vindo. Tairé que aqui, visão aberta, que venha a vinheta. O que é manipulação? Influenciar ou controlar um ou mais indivíduos de acordo com os próprios interesses. Sugestionar, provocar o falseamento da realidade. Adulterar e falsear. Vamos falar agora sobre tipos de manipulação. A primeira questão, antes de falar sobre os tipos, nós temos que deixar claro que manipulação é parecida com hipocrisia, mas muitos manipuladores não são hipócritas. Se vocês desejarem, depois eu posso fazer um outro vídeo explicando a diferença entre as duas. Inclusive, é extremamente sutil a diferença entre um manipulador e um hipócrita. É um pouco delicada a questão. Mas vamos nos ater agora aos tipos. Primeiro, emocional, envolve a manipulação através das emoções. Basicamente, são utilizadas a culpa, a culpabilização, o medo, a vergonha, a gratidão. Gratidão é uma forma de manipulação que você, ah, mas eu fiz aquilo por você, se agora não vai fazer o que eu preciso. É muito interessante isso. E o sexo, porque também o sexo envolve a manipulação das emoções. Eu vou me ater, nesse caso, depois, as três manipulações que normalmente ocorrem, que é culpabilização, medo e sexo, na parte das emoções. Mas a gratidão também é um... parece que não, mas ocorre com uma certa frequência. Nós temos a manipulação pela informação, nós temos a manipulação coercitiva, a social, que é através do poder, do abuso de poder. E uma que é muito interessante e envolve muita coisa no assunto. O que é? É chamada de Gaslightning. É a violência psicológica e emocional sutil. Tem um filme de 1944, que é tratado com o mesmo nome, que deixa muito claro isso, tá? Que eu vou depois entrar no mérito. Aqui nessa tela, temos um breve resumo de todos os tipos de manipulação. A manipulação através do medo é a indução de medo e o poder de implantar medo e terror para o indivíduos para a obtenção de algo que não teria sem esse tipo de manipulação. A indução de medo também se mistura, em muitos casos, a culpabilização. É muito sutil as diferenças. Vamos aos exemplos de medo. Se não fizer isso, irei te prender. Isso é pecado. Irá para o inferno. Somos os bons e eles são os maus. Me aceite ou a ditadura irá voltar. Me aceite ou o comunismo volta. Olha como que é interessante. Nós vimos isso muito na eleição de 2022. 2022, dos dois lados. Por isso que, inclusive, na minha opinião, nenhum dos dois lados merecia ser eleito. Faça o que eu estou pedindo ou irei embora. Fica comigo. Aqui é um porto seguro. Seja boazinha. Faça o que estou pedindo ou corta o cartão de crédito. A culpabilização é quando o manipulador invoca o estado de culpa no manipulado. Ele se utiliza dessa forma que a vítima se sinta culpada ou a responsabilidade por algo. Pode apostar que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo, inclusive você, se já passou por uma dessa. Ou como manipulador ou como manipulado. E isso não é bom. E assim o manipulador alcance o que pretende. Também é conhecido pelo arquétimo tipo de vítima e vilão. E nós temos que tomar cuidado, porque também tem essa culpabilização, ela tem um lado meio sutil. Porque a vítima também quer, às vezes, continuar na condição de vítima também para manipular alguém. Então ela precisa ter um vilão. Ela procura um vilão. E vice-versa. Então é uma relação meio simbiótica a parte de culpabilização. Mas é uma ferramenta que se utiliza muito. Nas famílias, inclusive. No sexo é uma forma sutil de manipulação. Que está ligada ao prazer e às emoções. Por isso que está no tópico de emoção. Emocional. E o prazer será fornecido mediante a uma troca que o manipulador escolhe. E que em um estado normal, a pessoa não realiza a troca. Cabe lembrar que esse prazer é uma função do estado mental e emocional do manipulado. Muitas vezes, o prazer pode se traduzir em dor e submissão. O chamado BDMS. Mas também, se a gente parar para pensar, a relação que o pessoal, às vezes, a gente já deve ter ouvido falar corno, esse tipo de coisa, também é um tipo de manipulação. Então, a gente tem que ficar atento, porque não são relações sadias. Mas temos que respeitar o que cada um escolhe. Mas não é relação sadia. Não me esquecendo, a dependência química também é uma forma de manipulação. Principalmente quando ela é induzida a alguém. Eu não vou entrar muito no mérito se a pessoa é fraca ou forte mentalmente. o que que levou ela a esse estado. Mas a dependência química é uma forma de manipulação do estado. Inclusive, tem um filme famoso sobre o assunto, que é Admirável Mundo Novo, de Aldo Uxley, que há muito tempo já tem filme, livro, que desse autor, que o próprio estado fornecia alucinógenos para a população para ela ficar contente. Então, ela se sujeitava às situações, o indivíduo, o povo, para poder receber o alucinógeno para poder ter seu momento de felicidade. Então, a droga também é uma forma de manipulação emocional. Porque a pessoa está procurando alegria. E a única coisa que ela não sabe é que a alegria está dentro dela. Referente ao tópico informação, a manipulação das pessoas ocorre através do conhecimento. E quando você cria um fato que não existe e o propaga massivamente, até todos mal informados ou inconscientes acreditarem que seja uma verdade. É um método utilizado, é a propaganda. É a propaganda. Isso se chama mentira. É uma ilusão. mas comumente conhecido por fake news. Mas não é... Só que não é às vezes uma fake news descarada. Nós vimos muito isso acontecendo na nossa sociedade ultimamente. É. É a famosa destruição de reputação. Feita. O que tentam fazer com o juiz Moro. ex-juiz Moro e com Deltan Dallagnol. São exemplos claríssimos desse tipo de manipulação. Eles tentam massivamente com fatos mentirosos e ilusórios criados para reverter um fato real. Ou quando alguém induz alguém a fazer algo contra a vontade em troca de conhecimento. Mas isso normalmente ocorre quando o manipulado acha que esse conhecimento ou informação é poder. Então, temos que tomar muito cuidado. E, para identificar isso, identificar isso, nós temos que ter muitas fontes de informação. Isso é difícil. Ou conversar com pessoas mais esclarecidas que nós que nós para poder funcionar de contraponto para acharmos o entendimento e filtrarmos esse tipo de manipulação. e quando encontrarmos alguma pessoa ou veículo de informação manipulador, nós temos que descartar. Porque é uma energia negativa que vai levar a gente para o lugar errado. Então, nós temos que ficar atento. Hoje, nessa sociedade, o que mais acontece é esse tipo de manipulação. E, detalhe, esse tipo de manipulação hoje é em massa, é em escala. Não é um indivíduo com outro indivíduo. One to one. É um para muitos. Então, nós temos que ficar muito atentos. Eu me esqueço até hoje uma manipulação que eu vi na Globo News. Eu fui numa passeata que tinha, vamos supor, 150, 200 mil pessoas. numa chamada que eles fizeram depois da passeata, eles colocaram um vídeo de 3 horas antes da passeata. A passeata estava vazia, mas não falaram nada que era antes de 3 horas do início da passeata. Então, o que aconteceu? Você é induzido a achar que não foi ninguém. Olha como que é uma manipulação. É uma sutileza que você tem que ter mais de um meio de informação para analisar. Se você acreditar num único meio de comunicação, você está extremamente fadado a cair num processo de manipulação por informação. A chamada manipulação coercitiva é um grau diferente de manipulação por emoção que envolve o uso de ameaças, intimidação ou pressão para obter o controle sobre a pessoa. Isso pode incluir chantagem emocional, ameaças físicas ou psicológicas ou criar um ambiente de medo e dependência. Você vê como que é tudo interligado. A manipulação é um processo emocional violento, mas a coercitiva é quando a pessoa entra na pressão em cima de você. Pode ser individual e até coletiva, mas normalmente vai ser individual porque você vai aplicar o terror em cima da pessoa. Literalmente. Terror. Terror, terror, terror até conseguir o que você quer. A manipulação social nada mais é que abuso de poder. Poder envolve e envolve explorar normas sociais e hierarquias ou dinâmicas de grupo para influenciar o comportamento de alguém. Isso pode incluir manipulação por meio de status, popularidade, manipulação de opiniões de outras pessoas ou aproveitamento da vulnerabilidade sociais de alguém. Isso é terrível também. A manipulação gaslighting envolve minar a percepção da realidade de alguém, fazendo-o duvidar de sua memória, percepção ou sanidade. isso pode incluir negar fatos, distorcer eventos passados ou desacreditar a pessoa com o objetivo de ganhar poder e controle sobre ela. Então, a manipulação é nociva a um relacionamento equilibrado, a um relacionamento saudável. Não devemos aceitar a manipulação, por isso que eu fiz toda essa explanação sobre manipulação. Para você que está me ouvindo, poder identificar e se proteger contra do manipulador. A atitude melhor quando você encontra um manipulador é escolher outro caminho de vida, pois esse manipulador nunca vai te trazer bem. Ele vai te colocar numa ilusão. Numa ilusão. E será extremamente a médio e longo prazo esse relacionamento será negativo, será desequilibrado. Não importa se é um relacionamento de casal, de amizade e de sociedade. É nocivo. É nocivo. E quais são os nossos direitos? Passamos por uma situação dessa. É falar não sem culpa. Aprender a falar não. A ter opinião própria independente de serem iguais a dos outros. Eu tenho minha opinião. Claro que estou sujeito a sempre reavaliar minha verdade. Mas você não pode ter medo de ter opinião. Não pode. A receber pelo que pagou. A receber pelo seu trabalho. trabalho. A expressar seus sentimentos, opiniões e vontades. Se proteger de ameaças físicas, morais e emocionais. Fique bem claro isso para nós. Todos nós já passamos por isso e não devemos mais passar por esse tipo de coisa. e trilhar é um direito nosso trilhar a vida com o seu conceito de alegria e prosperidade. Em outras palavras, nós temos direito a sermos felizes. Temos. Não devemos aceitar alcunhas que errei, pequei e não sou digno. Porque a questão toda é que se houve um caminho mal escolhido, se houve um caminho mal escolhido, isso eu falo porque eu também já tive um monte de caminho meu que deu errado. Certo? Mas mas eu sempre tenho uma nova oportunidade para corrigir uma escolha que não foi a escolha mais equilibrada. É uma escolha mais equilibrada. Então errei, pequei, cometi um ato ilícito perante a sociedade, a questão está cometida. O fato já ocorreu. A questão é se o fato vai repetir ou não. Então a questão é se eu aprendi ou não. Se eu aprendi, está tudo certo. Vida que segue. Eu passei pelo meu aprendizado e evoluí. Ponto final. E é o que nós temos mais que tomar cuidado. na manipulação é as emoções. E isso a gente só aprende equilibrando as emoções. Então o fator primordial, o exercício para não sermos manipulados é a meditação. Porque eu posso estar com todo mundo em volta tentando praticar manipulação em mim e eu estou sentado ou andando calmamente e não me deixando influenciar. E isso a gente só alcança entendendo quem realmente somos no equilíbrio. E o equilíbrio está em ajustar nossas emoções ou melhor. Muitas vezes o que você aprende na meditação o que que é? É se a emoção for sair do controle você sabe que ela está saindo do controle e você a coloca de lado no stand by não sou eu é o meu eu anterior que está com a emoção desacervada eu já entendo e bloqueio enquanto ainda não terminei de equilibrar mas estou no processo de entendimento então comece meditando um minuto por dia depois dois minutos por dia três minutos por dia quatro minutos por dia e vai aumentando você vai perceber que em determinado momento você já está em outra vibração você já não está mais com suas emoções desequilibradas porque você não se deixa um meio no seu entorno mas influenciá-lo e tirar tirá-lo do equilíbrio porque as nossas decisões tem que serem tomadas na razão e elas só vão ser tomadas com razão com equilíbrio se eu conseguir equilibrar as minhas emoções se eu deixar a raiva tomar conta de mim o medo tomar conta de mim a única coisa que pode tomar conta de você é o amor e o detalhe o primeiro amor que você tem que ter é por você próprio se você não tiver amor por você próprio você não consegue identificar um manipulador porque você sempre vai deixar o outro te levar para o desequilíbrio para poder ele tirar proveito de você então você tem que se amar você tem que se entender aí você conseguirá então a manipulação é negativa é nociva a qualquer tipo de relacionamento interpessoal individual ou em grupo ninguém cresce e ninguém segue o caminho que tem que seguir e não me esquecendo não menos importante do que o exercício da meditação também nós já comentamos e instruímos que era interessante ter um diário de bordo para fazer as atividades e ir anotando as suas memórias as suas questões tudo né e também era importante que quando você perceber que foi manipulado também você anote nesse diário de bordo certo porque você vai refletindo e entendendo o que causa em você a manipulação porque cada ser humano tem uma característica eu tenho uma você tem outra então é importante é de suma importância de suma importância que você entenda o impacto que dá que ocorre em você no seu ser na sua manifestação a manipulação porque cada ser é um indivíduo diferente tem uma personalidade tem uma característica tem um corpo tem tudo então você vai procurar entender o que acontece com você se você engorda emagrece se você fica nervoso se você é um manipulador e está na hora de você mudar você já está atingindo consciência de que isso não faz bem para você e para o seu entorno e para o crescimento teu dos outros e da sociedade como um todo e do planeta então nós devemos fazer as anotações e quando necessário fazer as retrospectivas sempre seguindo a nossa intuição você que está me ouvindo que está falando comigo que está observando tudo que foi escrito e colocado nesse vídeo fique atento pois a manipulação acaba com a sua caminhada ela distorce todo seu livre arbítrio toda sua evolução então precisamos acima de tudo neste momento falando com você olho no olho que você sente o dedo no like se inscreva no canal e comente tudo que você precisa dúvidas considerações e temas que você acha importante serem difundidos estamos aqui com você visão aberta um grande abraço canto o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto